E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, também mais um vídeo para vocês Hoje vai ser mais um unboxing aqui no canal E é de um item muito legal que faz muito tempo que eu estava tentando ter ele na minha coleção Hoje vamos abrir Essa miniatura aqui de Yo-Kai Watch do Koma-san Daquela miniatura do anime Yo-Kai Watch Como vocês podem ver, ele é licenciado e oficial pela Hasbro Deixa eu ver se a câmera foca aqui para vocês Como vocês podem ver, é Hasbro Essa daqui é uma miniatura que faz muito tempo que eu estava atrás E nunca encontrava num preço legal Mas essa semana, eu procurando no Mercado Livre, encontrei com um preço muito legal mesmo Então eu peguei aqui e vai vir para a minha coleção Vou mostrar aqui a embalagem, como vocês podem ver aqui Yo-Kai Watch, aqui o Jibanya Aqui em cima o nome, Koma-san Algumas informações, falando que tem que ser maior de 4 anos Porque tem peças pequenas Aqui do lado a foto do Koma-san aqui com seus olhos brilhantes Aqui embaixo mostrando o Jibanya, da mesma coleção Que eu estou procurando agora para pegar Porque se eu não me engano tem o Jibanya, o Koma-san e o Whisper Dessa coleção Aqui atrás, mais alguns dados Mostrando o que vem Que é a miniatura em vinil Do Koma-san E uma cartelinha de adesivos Para você poder mudar o rostinho dele E aqui do lado, os personagens principais do Yo-Kai Watch Que é o Nate, o Whisper e o Jibanya Eu acho que já mostrei tudo da caixa Aqui embaixo mais algumas informações Essa daqui é uma coleção de 2015 Já faz um tempinho que ela foi lançada Então, deixa eu abrir aqui com bastante cuidado Para não estragar a caixa E vamos ver aqui o Koma-san Vou puxar aqui Vou começar aqui com a parte de trás Que tem aqui os adesivos Mas eu nem destaquei eles aqui ainda Vou tentar tirar aqui o cuidado para não estragar a caixa Vamos lá Deixa aqui os adesivos Ok Deixa eu começar aqui de pé Aqui são os adesivos Que vocês podem ver aqui, as carinhas A carinha de feliz Carinha de confuso Carinha de mais feliz ainda E carinha triste Esses adesivos aqui eles tem uma Posso dizer Uma diferença entre os adesivos normais Porque eles brilham no escuro Essa imagem aqui É para representar Uma dessas carinhas Que você cola no Koma-san E os olhinhos brilham no escuro Está até falando aqui na embalagem Como vocês podem ver aqui Adesivos de olhos que brilham no escuro Infelizmente aqui está bem claro Infelizmente aqui está bem claro Então não vai ter como mostrar para vocês Mas está aqui como vocês podem ver São quatro rostinhos diferentes Aqui atrás o manual Que é nada demais né Só falando do Koma-san Então deixa aqui de lado E vamos para o que é importante Que é a miniatura Deixa eu destacar ele aqui Então aqui está o Koma-san Ele tem mais ou menos 15 centímetros de altura Da ponta do pé até aqui O topo do chifre dele Você pode ver ele é bem detalhado Tem aqui a sacolinha dele Aqui as informações Não sei se vocês vão conseguir ver né Porque focar objeto em branco É bem difícil com essa câmera Mas como vocês podem ver Está escrito aqui 2015 Aqui né Os detalhes aqui da sacolinha dele Bem legal Detalhes do rostinho Aqui da barriga dele Ele tem poucas articulações Ele tem a articulação bem mínima Aqui no pescoço E a articulação aqui nos braços Essas são as últimas articulações dele Ele não tem articulação aqui na perna E aqui a articulação da cabeça é mínima Devido aqui A bolsinha dele né Que prejudica ele a virar né Mas nada demais Esse aqui vai ficar poseado Desse jeito mesmo né Então A movimentação não Vai importar muito Mostrar aqui os pezinhos Bem legal Aqui o focinho né Focinho rosa Sem nenhuma marca né Aqui as pinturas Isso aqui É tipo uma borracha Aqui a parte do chifre dele né Todo A miniatura É tipo um Vinil né Enquanto aqui é borracha A figura bem legal Se você gosta de Okai Watch E Conseguir encontrar ele Com preço bem bacana Pegue Porque vai ficar bem bonito Na coleção E vamos ver aqui Ele fica de pé Sozinho Bom sinal né Então é isso pessoal Esse aqui foi o unboxing Aqui dessa miniatura Muito legal aqui De Okai Watch O Koma San Oficial da Hasbro Que vem aqui a miniatura E Aqui seus olhinhos né Adesivos de olhinhos Pra você poder trocar E eles brilham no escuro Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima